No dia de hoje nós estamos reunidos aqui novamente para lançarmos novas ações do Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais, com as Secretarias Municipais, numa rede, que é a Rede de Urgência e Emergência, que teve uma decisão orientada pela Presidenta já no começo da nossa gestão de traçar esse tema como tema prioritário com os Secretários Estaduais e Secretários Municipais. Na primeira reunião da chamada Comissão Tripartite, que envolve estados e municípios, nós pautamos esse tema. E pautamos no sentido, não é isso, Secretário Antônio Jorge, de Minas Gerais, de reorientarmos a política de urgência e emergência no país. Primeiro, pararmos de financiar equipamentos isolados. Ninguém é atendido e pode ser atendido de forma isolada na rede de urgência e emergência. Nenhum serviço pode se responsabilizar pelo seu paciente só quando está dentro dele. Tem que assumir a responsabilidade conjunta, compartilhada, estabelecendo relações com os outros serviços, ao longo da necessidade de atendimento mais urgente, de alívio de sofrimento mais imediato, que caracteriza os serviços de 24 horas. De lá para cá, mudamos a forma de repassar os recursos para os estados e municípios. Não mais na ideia de equipamentos isolados. Também não mais na ideia de procedimentos isolados. Porque nenhum ser humano é uma coleção de exames, de cirurgias pontuais. Os seres humanos têm que ser atendidos de forma integral. E financiando estados e municípios que querem, junto conosco, organizar uma rede integrada de urgência e emergência. chamado Saúde Toda Hora, construímos essas mudanças das portarias. Ele envolve todos os estados do nosso país. Todos os governos estaduais, governos municipais estão envolvidos com esse programa. E além de apostar em uma rede integrada, ele também busca construir novas soluções para problemas sérios que nós temos. Sobretudo aqueles que mais, com risco de morte, impactam mais fortemente na mortalidade das pessoas. Que é construir novas soluções para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Construir novas soluções para o tratamento dos acidentes vasculares cerebrais. Construir novas soluções para o problema sério das cirurgias ortopédicas, que as pessoas ficam dias, às vezes, esperando dentro do hospital. Por isso que uma das portarias foi viabilizar verdadeiros mutirões de cirurgias eletivas em parcerias com os estados e municípios para enfrentar esse problema. Por isso que Saúde Toda Hora está em todos os estados do nosso país. Está através das UPAs que estão sendo construídas, através do SAMU que está sendo expandido, através dos investimentos em cada um dos hospitais de referência que nós temos em todo o país. e reúne, até 2014, cerca de 18 bilhões de reais de investimento, seja de obras, seja de custeio, manutenção para a contratação de médicos, para urgência e emergência nesse país. E dentro dessa rede, nós temos soluções novas. Uma dessas novas soluções é exatamente o Melhor em Casa. Que é a ideia de nós termos, nacionalmente, um grande programa, onde o Ministério da Saúde apoia as experiências que possam existir e construir novas experiências de atenção domiciliar. Esse é um aprendizado da medicina dos últimos anos. Nós aprendemos no dia a dia, percebemos que alguns dos procedimentos, alguns dos tratamentos que tradicionalmente serão realizados dentro dos hospitais, poderiam ser feitos dentro de casa, com melhor resultado, com conforto, como foi dito aqui, com humanização do paciente, vendo a pessoa como um ser humano, que tem uma família, tem uma casa onde mora, tem seus hábitos alimentares, e não um paciente que dentro do hospital, sequer, às vezes, pode usar a roupa que gostaria de estar usando. A medicina e o campo da saúde aprendeu, nos últimos anos, que esse tipo de atenção domiciliar reduz necessidade de reinternação, reduz a infecção hospitalar, trata melhor as pessoas, e mesmo os mais críticos, quando nós começamos, ainda na área privada, o chamado home care, mesmo os mais críticos naquele momento, há quase pouco mais de uma década atrás, hoje preferem ter a atenção domiciliar em casa, se tiver um pai, uma mãe, um parente, vão pedir para que a continuidade do tratamento seja feita em casa. Nós aprendemos e acumulamos essa experiência ao longo desses anos. Alguns municípios e estados começaram programas isolados, custeando com recursos próprios, como foi o caso do governo do estado da Bahia, como foi o caso aqui do GDF, como é o caso da prefeitura de São Bernardo do Campo, como é o caso da prefeitura de Betim, que nós mostramos aqui, como é o caso do Ministério da Saúde, através do INC, Instituto Nacional do Câncer, Instituto Nacional de Traumatropedia. Com o lançamento do Melhor em Casa, o Ministério da Saúde, além de ter aprendido com as experiências que já existiam, além de ter aprendido com as experiências privadas que já existiam, agora nós estamos, por um lado, ajudando quem já fazia a custear integralmente o que fazia, com o estímulo para continuar fazendo o bem, e mais do que isso, poder ampliar naquilo que puder ampliar, e com recursos do Ministério da Saúde custear integralmente quem gostaria de fazer e não tinha recursos ou condições para fazer. O Melhor em Casa, o Ministério da Saúde financia integralmente a composição das equipes, nós podemos garantir um atendimento domiciliar de qualidade, se levarmos médicos para dentro da casa das pessoas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, terão equipes que são equipes, nós chamamos de equipes completas de atenção domiciliar, equipes de apoio, porque nem todos precisam ter nutricionistas em todas as equipes, ou seja, compondo todos os serviços necessários para garantir uma atenção domiciliar de qualidade no nosso país. Nós já começamos, esse é um programa que já começa com as equipes em campo, em trabalho, nós já começamos, nesse mês, com o cadastramento de 110 equipes de atenção domiciliar em todo o nosso país. Para cada um ter uma ideia, a média de atendimento de cada equipe é de 60 pacientes internados por mês, essa é a média de atendimento. Nós começamos com 110, vamos chegar até 2014 com mil equipes em todo o Brasil, isso é como se nós estivéssemos construindo um hospital de 60 mil leitos nesse país, e melhor. E melhor do que isso. E melhor do que isso. É tratar as pessoas que podem ser tratadas no melhor local onde elas podem ser tratadas, que é na sua casa, junto com a sua comida, junto com a sua família, envolvendo o conjunto dos familiares para a recuperação do tratamento. Por isso que eu quero agradecer a presença de todos aqui, o cadastro está aberto, o cadastro que será utilizado para as equipes do Melhor em Casa, senhora Presidente, é o mesmo cadastro que nós aprimoramos para melhorar o controle das equipes de saúde da família, como uma medida de combate ao desperdício nos recursos na saúde, através da melhora do cadastro das equipes de família, controle de frequência, da carga horária, cruzando o registro de médicos, nós, nesses oito meses, já descredenciamos 3.500 equipes de saúde da família, porque esse cadastro aprimorou o controle e a fiscalização sobre ela. Cada uma das equipes do Melhor em Casa vai estar cadastrado, nós vamos poder acompanhar a frequência, vamos poder acompanhar a carga horária dos profissionais, o trabalho. Nós vamos ter um grande envolvimento de instituições acadêmicas, instituições de ensino e de pesquisa, instituições das próprias secretarias estaduais e municipais de saúde, porque nós estamos muito confiantes de que nós vamos ter, num curto espaço de tempo, resultados e impactos muito claros, de que aquilo que a medicina privada já descobriu há 15, 20 anos atrás, também pode e tem que ser direito da saúde pública, do SUS e para todos os brasileiros. Todos os municípios que tiverem cobertura do SAMU ou serviço similar, todos os municípios que tiverem hospital de retaguarda com leite de TI poderão participar do Melhor em Casa, tem municípios se associando em consórcio para garantir, sobretudo, também a segurança para o paciente, porque nós queremos levar a segurança que o paciente tem dentro do hospital no conforto do lado desse paciente. Uma outra inovação é a ação chamada SOS Emergências. Ela é inovadora porque o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, as direções dos vários hospitais que vão participar dessa ação, estão saindo, às vezes, de uma postura de expectativa ou uma postura, às vezes, do técnico de futebol que fica orientando como o time vai jogar, mas não entra em campo para jogar no time. Ela é inovadora porque o Ministério da Saúde, os governos estaduais, os governos municipais, as direções dos hospitais, estão dizendo com essa ação SOS Emergência que nós vamos continuar dando orientações, vamos continuar planejando as ações, vamos continuar avaliando, mas nós queremos entrar em campo com cada um, com os profissionais de saúde, com os trabalhadores de saúde, para atuar e, sobretudo, apoiar quem quer fazer mudanças. Nós já detectamos que nós temos um espírito muito grande de vontade de mudança na realidade dos hospitais, dentro das direções dos hospitais. É inovadora porque nós estamos reunindo nessa ação aqueles hospitais filantrópicos que são considerados hospitais de excelência, porque tem nível de acreditação internacional no nosso país, são hospitais filantrópicos, pela lei da filantropia, tem que atender ao SUS ou prestar serviço ao sistema único de saúde e nós estamos utilizando essa lei da filantropia para que esses hospitais colaborem junto conosco nessa ação. Quero agradecer a parceria do Agacor, do Hospital Ciro Libanês, do Hospital Albert Einstein, do Hospital Samaritano, do Hospital Mães de Ventos, estou esquecendo algum ou não? Devo estar esquecendo. E do Hospital Oswaldo Cruz, que estão junto conosco nessa ação dos hospitais filantrópicos de excelência. já estão junto conosco na rede de urgência e emergência, capacitando as equipes, atuando no que nós chamamos do telesaúde, onde dentro do serviço de saúde se coloca através da internet, videoconferência, a possibilidade de consulta e orientação de um profissional que está no centro especializado, que dentro do SAMU se envia o exame, que dentro do serviço, como a gente viu lá no interior do Ceará, não é, secretário Arruda? Se envia os exames para avaliação num centro de maior especialidade, já estão junto conosco nessa ação e estarão junto conosco nessa ação nos principais hospitais de emergência do país, buscando aprimorar a gestão, trocando experiências, capacitando as equipes e nos ajudando a fazer um diagnóstico. É inovadora também, porque nós estamos tendo a coragem de não escolher a área mais fácil de ser resolvida no campo da saúde. Poderíamos nós aqui, Ministério da Saúde, governos estaduais, governos municipais, fazemos mais uma ação, como temos tantas outras, que é para enfrentar uma área mais tranquila de se enfrentar na área da saúde. Mas não, nós estamos escolhendo as maiores urgências e emergências do país. Nós estamos escolhendo aquele que é o espaço mais crítico do atendimento, aonde profissionais de saúde, familiares, pacientes, vivem 24 horas por dia com o sofrimento e com a dimensão da vida e da morte. Nós estamos enfrentando aqueles lugares aonde ofertar o alívio imediato ao sofrimento e ofertar uma esperança de vida pode ser decisivo para salvar a vida de uma pessoa. Nós sabemos, viu, Emmanuel, você que é de Barretos, nós sabemos que nós estamos escolhendo entrar na arena, no dia mais difícil da arena. Nós juntos estamos escolhendo domar o touro à unha do mau atendimento no sistema único de saúde. Essa é a ação Essa é a ação que nós estamos definindo com o SOS Emergências. Nós escolhemos, mapeamos as principais urgências e emergências do país. Mapeamos elas pelo tamanho da urgência e emergência, pela importância pela rede local, pela importância para a referência regional, pela importância do atendimento que oferecem naquele município. O fato de serem decisivos no momento mais crítico de salvar uma vida. O fato de serem decisivos também porque ao mudarmos essa realidade mais difícil, nós vamos estar mostrando que é possível, sim, oferecer um atendimento de mais qualidade no sistema único de saúde. O objetivo é aprender com as experiências que nós já estamos construindo. Como estamos fazendo na restauração, lá em Pernambuco, no Hospital da Restauração. Como estamos fazendo no GHC de Porto Alegre, como o Rio de Janeiro, estava aqui o secretário municipal Hans Donner, já vem fazendo mudanças no Miguel Couto. Mapeamos as principais urgências e emergências. Começamos esse ano já com as 11 maiores e principais do nosso país e chegaremos até 40 das principais urgências e emergências do nosso país até o final de 2014, incluindo cada uma delas. É inovadora também porque não é uma ação cosmética dentro do hospital, como se já se fez em outros momentos. É uma ação com parceria com as direções dos hospitais, acreditando no compromisso dos trabalhadores de saúde, dos profissionais, dos médicos que estão nesses hospitais, mobilizando os pacientes e as famílias, buscando reorganizar a atenção nesse hospital, atacando o problema da recepção, de como as pessoas são acolhidas, como são classificadas o risco para priorizar o atendimento, de como que é o fluxo interno dentro do hospital entre sair do pronto-socorro e ir para um leito de internação hospitalar. Ou seja, nós estamos acreditando em fazer uma profunda mudança na realidade desses hospitais e a partir dessa mudança nos hospitais poder influenciar no conjunto da rede. Porque não se muda a realidade do hospital sem mudar o atendimento antes do hospital na atenção básica, antes do hospital no SAMU, antes do hospital nas UPAs 24 horas, como também não se muda a realidade do hospital sem preparar aonde vai o paciente que teve a vida salva no pronto-socorro, qual que é a enfermaria de retaguarda, qual que é o leito de UTI. Então, acreditando em agir naquilo que pode ser o mais crítico poder ajudar a reorganizar toda a rede de urgência e emergência. Eu quero, para concluir, agradecer, senhora presidenta, porque ontem encerrou o cadastramento das equipes de atenção básica para o nosso programa de qualidade na atenção básica. Com a decisão da senhora, nós criamos o que nós chamamos de um incentivo de qualidade na atenção básica. É uma mudança na forma que o Ministério da Saúde financia a atenção básica no país. Tradicionalmente, financiávamos só contratando as equipes ou repassando o recurso per capita por habitantes e criamos agora, com apoio dos estados e municípios, um incentivo de qualidade. O Ministério da Saúde pode até dobrar o que é repassado para uma equipe de atenção básica, desde que ela mostre a qualidade no atendimento à população. Com essa ação, o Ministério está dizendo, nós queremos apoiar cinco mais recursos, quem se organiza e se mobiliza para atender bem a população. Estou feliz porque se encerrou o cadastramento ontem, nós tivemos mais de 4 mil, são 4 mil e 100 municípios cadastrados no programa, quase 18 mil equipes, que a partir de dezembro, não só nós, mas a população, a imprensa, vai poder monitorar a qualidade do atendimento e quem atender melhor a população será incentivado, inclusive financeiramente, pelo Ministério da Saúde. Quero agradecer a presença de todos e, senhora Presidenta, pode saber que o Ministério da Saúde, governadores, prefeitos, direções de hospitais, os hospitais filantrópicos de excelência, os trabalhadores, os médicos dos hospitais estão preparados e prontos para entrar na arena e domar o touro à unha do mau atendimento do SUS, para que a gente possa dar mais um passo para melhorar a qualidade do atendimento do SUS. do SUS. do SUS. do SUS.